Música Alunos do mestrado em desenvolvimento sustentável e qualidade de vida que é ofertado pela Unify receberam a diretora da agência de desenvolvimento de São João da Boa Vista, Amélia Maria de Queiroz Melo Ela esteve aqui para uma palestra que trouxe como tema o plano diretor de São João da Boa Vista e também práticas de participação social As discussões são importantes para os estudos e pesquisas dos mestrandos Música